Vem cá, vem cá, vem cá, vamos fazer o seguinte, vem cá, vem cá, vamos para a entrevista? Vamos para a entrevista? Seguinte, antes eu só queria mostrar para vocês, só explicando para a senhora, para o senhor. Sim, senhora. O Vincent Martella, ele é um ator que continua fazendo os trabalhos lá, faz dublagem também, lá nos Estados Unidos. E quando começou ele tinha 290 mil seguidores. 290. Aí, a gente fez a... a gente criou aqui essa história de, ó, vamos começar a segui-lo, porque ele tinha colocado essa camiseta aqui, ó, eu sou o famoso no Brasil. Aí, a gente falou, poxa, gente, vamos aumentar aqui os seguidores para ver se ele chega? E aí, subiu de 300 mil para 400 mil, não foi, Lombardi? Subiu rapidinho. A gente falou que ele passasse o Cris. O Cris falava que não gostava muito dos brasileiros. E o Cris tinha quanto? 3 milhões? 2 milhões. 2 milhões. Pois bem, o homem passou e está com 6 milhões. E ele aceitou conversar com a gente, ele vai falar agora com exclusividade. Eu vou para o nosso estúdio aqui ao lado, para essa entrevista exclusiva. Vamos lá! Uau! Da hora! Puxa, cara, ela está tão na sua. Você deve ser o único ligado ao cachorro. Por quê? Para ser um cão de guarda. Bom, eu já estou no outro estúdio aqui, ao lado do nosso, no Balanço Geral, para conversar com o Vincent Martella. Ele vai aparecer na telinha aqui para conversar com a gente direto dos Estados Unidos. Mas, olha, ele fala inglês. E a gente vai pedir, então, para o Eric, que é o dublador oficial do Greg, na série Todo Mundo Odeia o Cris, para ele poder fazer essa dublagem ao vivo, essa tradução ao vivo. Oi, Eric, tudo bem? Você está pronto aí? Já posso chamar o Greg? Oi, Gontino. Por aqui está tudo pronto. Manda ver que eu já estou prontinho para dublar o Vincent. Muito bem. O Vincent vai falar com a gente. Então, ele já está aqui. E a gente vai começar essa conversa. Vincent, seja bem-vindo ao Brasil. Obrigado por essa primeira entrevista. E eu queria que você falasse um pouquinho desse sucesso todo, tudo isso que está acontecendo na sua vida. Seis milhões de seguidores. Eu estou muito feliz em estar aqui também. Muito obrigado por me receberem. Eu estou impressionado com todo o apoio que eu recebi de todos na última semana. Está sendo muito maravilhoso. Eu sabia que os meus trabalhos, especialmente a série Todo Mundo Odeia o Cris, eram populares no Brasil. Mas ver todo o tamanho da popularidade e quantas pessoas gostam do meu trabalho e do meu personagem significa muito para mim. Porque, como ator, você sempre quer fazer as pessoas felizes, especialmente na comédia. E me deixa muito feliz saber que tanta gente gosta do meu trabalho. Muito obrigado a todos. E é verdade que você já tem data para vir aqui ao Brasil, fazer uma visita aqui em nosso país? Sim, é verdade. Eu vou estar aí no Brasil para poder participar de uma convenção em julho e eu estou muito ansioso para conhecer os fãs. Eu espero que eu consiga participar de várias convenções aí no Brasil, sabe? Porque eu faço muitas convenções aqui nos Estados Unidos. E ter a chance de conhecer os meus fãs brasileiros, com certeza, vai ser muito legal. E eu mal posso esperar para estar aí com vocês. É... Greg, eu queria que você falasse para a gente, né? O Vincent Martella. A gente chama ele de Greg porque a série é um sucesso. Todo Mundo Odeia o Cris virou esse sucesso aqui na Record. Eu queria que o Greg falasse para a gente, o Vincent Martella, como foi fazer essa série que está completando agora 10 anos. Sim, claro. Obrigado. Em primeiro lugar, muito obrigado. Eu amei trabalhar em Todo Mundo Odeia o Cris. Foi durante a minha adolescência, dos meus 13 anos até quase os 18 anos. E eu aprendi muito sobre comédia, sobre atuação. E eu trabalhei com atores maravilhosos. Eu amava todo mundo ali do elenco. E saber que as pessoas ainda se divertem com o meu personagem com o meu figurino de nerd e o meu péssimo corte de cabelo significa muito para mim que vocês ainda gostem da série porque foi uma época maravilhosa da minha vida. E eu ainda acho os episódios muito engraçados. E o Tyler, o Cris? Vocês são amigos? Conta um pouquinho para a gente dessa relação. Sim, eu amo o Tyler. Sim, eu amo o Tyler. Eu e o Tyler somos amigos. A gente se vê de vez em quando. Eu amo o trabalho dele em Abbott Elementary. É uma série com esse nome que eu não tenho certeza se vocês assistem aí. Ele é muito bom nela. E o legal é saber que a maior parte das minhas cenas na série era atuando com o Tyler. Era sempre o Cris e o Greg ali em cena juntos. Então a gente cresceu junto. E eu o admiro como pessoa, como ator. E eu acho que o Tyler é muito talentoso. Eu sinto muita, muita gratidão por ele. Legal. Parabéns pelo sucesso. Parabéns pela carreira. Para a gente finalizar, Vincent, que mensagem que você quer deixar para os seus fãs aqui no Brasil? A mensagem que eu gostaria de deixar para os meus fãs do Brasil, todos vocês, meus fãs no Brasil, é Obrigado, Brasil. Eu estou muito feliz com todo esse apoio que me deram. Significa muito para mim. Obrigado. Eu mal posso esperar para conhecer vocês e encontrar vocês em julho. e eu espero poder ir para o Brasil mais vezes para poder ver vocês que são maravilhosos. E, sério, de 200 mil para 6 milhões é incrível. É espetacular. E significa muito para mim. O apoio de vocês significa muito para mim. Então... Eu amo o Brasil. Obrigado. Obrigado. Legal. Obrigado, Greg. Obrigado, Vincent Martella. Grande abraço. Essa entrevista exclusiva é para você que assiste o Balanço Geral. Vamos voltar para o nosso estúdio. Acha que dá para ganhar? Você está brincando se não ganharmos de um inseto na gelatina? Ele disse que você bateu nele. Ah, que bacana! Muito legal! Olha, o nosso repórter está de parabéns. Parabéns, Reinaldo. Que entrevista espetacular. Estou voltando. Vocês gostaram da... O repórter... Olha, o vice Maltello. Rapaz, parabéns. Esse aí sabe o que ele é? Esse aí é o vice Marreta. Vice Marreta. É o vice Marreta. O cara, o que você está sentado aí? Calma, tem duas notícias para você. Uma, você arrasou. Parabéns. Obrigado. Vicente, você está demais. Gregory, é o seguinte... Gregory. Gregory. É aqui no Brasil, é Greg, né? Greg. E é o seguinte, eu vim aqui para nós fazer a campanha, porque já que fizeram a campanha para ele, vamos fazer a campanha do garçom. Porque o negócio está embaixo. Tem que subir. Eu quero ver o negócio subir. Espera aí, deixa eu falar um negócio para vocês. Ele finalizou falando assim, poxa, é espetacular, não é? Ele não falou que é espetacular? Espetacular. Ele vai estar no domingo espetacular. Você está brincando. É, o pessoal, a nossa equipe lá nos Estados Unidos está indo encontrá-lo e ele vai dar uma entrevista e aí o pessoal vai conhecer um pouco mais da vida do Greg, do Vicente Martela. Eu poderia ter ido junto, né? Por quê? Eu trazi uma reportagem para vocês também de outras coisas. Foi legal demais. Foi. Atenção. Martela. Martela. Martela o martelão. Então, Martela. Fora. Martela. Martela o martelão. vem aqui e segue o garçomzão. Não, 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 não. As campanhas acabaram. As campanhas estão interrompidas agora. Não, não é vacinação. Foi só para o Vicente Martela. Não, mas não é vacinação. Tem que continuar até o fim. Não, não, não. Vacinação, né? É, porque uma hora acaba. Mas é o seguinte, segue aí, arroba garçom do balanço. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Então tá bom. Salta o sol, DJ. Só testando o som. 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 Tchau, garçom. Fecha no som. Ele tem o bumbum quente, né? Porque ficou quente a cadeira, meu. É, a mão é quente. Ficou cinco minutos sentado aqui, a cadeira tá quente.